Boa tarde galera, esse vídeo eu vou tratá-lo como uma aula de ensino religioso. Principalmente para os professores que têm a árdua incumbência de ensinar uma matéria que na verdade é para encher em linguiça, com o perdão do termo, porque é uma matéria inclusive que é facultativa para os estudantes. Se alguém não quiser ter, tem toda liberdade de não assistir a determinada aula. Mas eu vou falar de uma crença filosófica que é pouco conhecida, mas que tem como adeptos alguns membros da ciência que não acreditam no processo do surgimento do ser humano através de Adão e Eva. Ao mesmo tempo acredita que houve uma criação divina por detrás do Big Bang. É um Deus que é tão benevolente que, segundo a crença de Insta, que não interfere no destino do homem. Porque tudo de ruim ou bom que o ser humano faça vai servir para o processo de evolução do ser enquanto ser humano, enquanto membro desse universo e membro desse planeta. O deísta acredita que esse Deus disseminou vida em todos os lugares do universo, dos universos, sejam eles observáveis ou não. E devido a dificuldades em que as distâncias são gigantescas, foi meio que uma proibição praticamente divina, de que, ou pelo menos uma dificuldade que Deus sobrepôs sobre nós entra em contato com os irmãos alienígenas. E o deísta também, ele não concorda com nenhuma interpretação religiosa de Deus ou deuses. O deísta em si, ele acredita que Deus é a própria natureza em si. Em toda a sua sabedoria criou todas as vidas conhecidas e não conhecidas. Deus disseminou vida por todos os lugares para que houvesse um processo de evolução. evolução até que chegasse um momento que a humanidade chegasse num patamar de evolução que poderia, acredito eu, que poderá entrar em contato com, inclusive, com irmãos extraterrestres que estão muito mais avançados tecnologicamente e espiritualmente do que a gente, nós seres humanos. é isso que é basicamente a minha interpretação de delirismo. Espero que todos tenham gostado, dê o joinha, dê o joinha, comentem ai e falou galera. Obrigado. Obrigado.